Música Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio e talvez, e agora digo com mais certeza, talvez o último episódio desta série e do jogo, não é? No episódio passado ficámos exatamente aqui, já apanhámos tudo, já apanhámos o mapa, a bússola e a chave do boss e já apanhámos todos os baús do primeiro e segundo andar e estamos aqui no terceiro e também não estou a ver aqui baú nenhum no quarto andar temos aqui 3 baús e no quinto andar é o boss, não é? Estamos agora aqui no terceiro andar Eu estou-vos a dizer isto porque estou a ver aqui no mapa, aqui no gamepad, não é? E agora? Temos aqui uma porta, eu vou só me certificar que não há mais nada Eu acho que não, o que eu estou a ver é que pois não há, não há aqui Temos mesmo que entrar aqui nesta porta Siga, vamos embora E o que é que temos aqui? Ui, não temos aqui qualquer coisa, não? Então o que é que a mina está assim porquê? Ah, está bem Bem, esqueci-me que tinha que ser assim com o senso, os sentidos. Nós também temos que seguir aqui o Mafias não. Aqui não há nada? Não parece. Ups! O que vocês querem o quê? Mas querem o quê daqui, vocês? Não levam nada daqui, vocês? Ok. Ok, então, seguir, né? Siga, siga como! Não, 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 não. Não, não, não! Já, siga como? Não estou a ver! Não estava a ver que isto tinha aqui! Este gradeamento! Aqui temos que usar o Spinner! Quase de certeza! Ora bem, estamos lá a fazer isto como deve ser! Está feito! Não foi bem, bem, bem como deve ser mas... Chegou e já estou a ver ali a chave do... A porta do boss, não é? Mas ainda temos que derrotar aqui este Manfias! Pois, ainda temos que derrotar aqui este Manfias! Ainda lá! Ainda lá! O que é que está feito? Ainda não! Ainda não! Bora, bora, bora Vai, bora Ah, afinal, afinal, a chave, se não tivéssemos ido apanhar a outra chave, lá em baixo, nunca, não íamos ter acesso aqui, a esta sala Cheio de baús Isto parece o Euromilhões aqui, só é pena, é que a nossa bolsa só leva mil Mas pronto, ao menos, ficamos com os baús todos abertos Olha, bombas, pronto Setas Mais bombas O que é isto? É ir para a fisga, já não usamos a fisga agora a tempo E mais setas? Ai, a baús destes aqui e tudo Olha, bombas destas, nice 200 Rupees, ai é tanto rupee e a gente com a carteira cheia Olha, mais um carinho, nice Eu tenho um coraçãozinho, não? Tanto baú e não há nenhum coração Ok, e neste momento está tudo Não temos aqui Não temos aqui mais valor nenhum para abrir E o único sinto onde para onde temos que ir É aqui Por isso, siga Vamos embora O que é que é isto aqui? Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha a princesa Zelda E aí Aí está ele Ganondorf Olha, aí está ele Tira 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, menina. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ui! A CIDADE NO BRASIL 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 Vá, manda-lá a bola mais uma vez, vá. Até ao menos. Ah, carassas, enganaste-me, porém enganaste-me. Ah, carassas, pá. Tá bom. Vá, outra vez. Ah, agora não vou acertar. Vá, manda-me a zé-bola, deixa de coisas, vá. Vá, vamos lá. Vá, vamos lá. Pronto, agora vai se transformar em Gendendorf. Será ou não? Isto não acabou ainda. Pois, não pode ter acabado. Senão estava muito fácil. Ah, pois, ah, pois. Agora é que veio... O verdadeiro. Oh, oh, o que é isto mesmo? Dark Beast Ganon. Até como é que é que eu dou isto? Ah, cai. Não conseguimos. Calma! Calma! Bora! Core Woman Carma! Dança de lá de coisas, anda cá! Carma! Estás-te para esconder em portadas e isso não é da home. Ah, vai lá, deixa eu falar isso. Ah, vai lá, deixa eu falar. Ah, olha já, boa ideia, boa ideia. Ah, olha já, boa ideia. Ah, olha já, boa ideia. Olha lá, olha já, olha já, olha já. Olha já, olha já. 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 Ah, caralho, se está a fogo, tanto tempo, mano. Pronto, ao menos já sabemos como é que é. A fósforo? Será que já foi? Olha, pelos vistos já foi. A fósforo? A fósforo? Ah, pós, eno não? Eno não? Sim. A CIDADE NO BRASIL 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 Caralho! 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 Veja! Caralho! 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 Uau! Que ke que eu tenho que fazer, viu? Cê? Pra roteir 악ê« anonim detto Que prepares! O que é que eu tenho que fazer aqui? O que é que eu tenho que fazer? Aí, vá lá, agora o que acertamos é que tu cais, meu. Fogo ao link! Fogo ao link! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! É patão, mano! Vá lá, vira-te lá para lá! Fogo! Tás a ir para onde, mano? Tá se pra onde? 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 Olha pronto! Já está a arena montada! Agora sim é que é a batalha final! Dark Lord! Ganondorf! É! 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 Vamos só aqui apanhar os corações, né? Olha, nice! Vamos lá, vamos lá! Não, não, não! Ata a Sheik! Calma! Epa, esta câmera, men! Eu não estou a ajudar nada esta câmera! Eu não estou a ajudar! Graças! É, fiz contra isto mesmo! Fica! Vira lá para eu mesmo! Vamos! Vamos! É pra falar, vira pra ele meu O que é isso? O que é que eu tenho que fazer para aparecer aquela cena do Chains, do Chains, do Chains, do Chains! Já foste? Já foste? Ai, tem a Master Sword ali espetada! Agora já foste, meu! Então... Então, estás a morrer de pé? Olha, morreu de pé! Olá, Midna! Música 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 gostei imenso de fazer esta série foi muito bom, foi muito bom reviver outra vez este jogo jogo este que não tinha acabado na versão da Wii tinha ficado mais ou menos a meio, talvez tinha ficado talvez mais ou menos a meio não o acabei mesmo e aqui, pela primeira vez acabei o jogo não com 100%, não com tudo apanhado mas a ideia também não era essa a ideia era mesmo desfrutar do jogo em HD e chegar ao fim pela primeira vez e decidi fazê-lo aqui com vocês em série e pronto pessoal, é isso não preciso estar aqui a alongar mais vocês também já sabem a qualidade para quem é fã de Zelda não é preciso estar aqui a fazer grandes introduções a este jogo só que no modo para finalizar aqui este jogo em relação ao da Wii está bem melhor este jogo está bem melhor já o tinha dito também acho que foi no primeiro episódio deste jogo acho que já o tinha dito mas pronto pessoal não vou estar aqui a dizer a alongar mais fiquem aí com os créditos vou deixar de estar os créditos até ao fim se calhar já acabou não, não acabou vou deixar de estar aqui os créditos até ao fim olha, ficou ali ficou ali um baú ficou ali um baú que não apanhámos pronto e pronto pessoal com estas imagens e com os créditos aqui despeço-me desta série espero que tenham gostado e o meu obrigado enormíssimo a todo o pessoal que esteve aí desse lado a apoiar-me e a ver os meus vídeos desde o primeiro episódio desta série até aqui ao término e pronto pessoal vemos-nos no próximo jogo que eu vou trazer para substituir este até lá, fiquem bem e fui! e se inscreva no canal A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.